ó, a Maju Conrado mandou a Maju Conrado mandou, ela que é dançarina vamos ver salve lindinho salve chat, aqui é a Maju dançarina do bando e eu vou gravar minha casa, certo se ele estiver vendo esse vídeo e eu não estiver no chat, alguém me manda por favor no sussurro o minuto que foi pra eu ver depois é, a minha casa dá pra entrar por essas duas portas aqui, tão uma do lado da outra não entendi, ela tá aí mas a gente sempre entra por essa porta aqui, pera tem duas portas pra entrar na casa, beleza não é perigoso se confundir não aí a minha mãe colocou essa cortina aqui, minha mãe adora coisa de decoração, ela mesmo que faça e aqui é a sala da minha casa, ah rica ah desumilde, não sou não essa TV aqui nem funciona tá isso aqui esse negócio aqui de guardar a copinha é bonito, hein é que minha mãe adora uns elefantinhos ninguém assiste muito mais TV, né assim, se for as antigas eu digo, né essas smart, a galera assiste, né você mete um um, nossa, já ia falando besteira um Amazon Prime a live ali do Uruguai aí pra cá ah, eu moro num prédio aí pra cá tá a copa certo a gente colocou a geladeira aqui na copa também porque ela não passou ali na porta da cozinha um F F aqui tem outro móvel minha mãe adora ô, esses móveis é aqui em São Paulo esses móveis que você compra lá na não é o Muarama tem um nome certo que você compra lá em São Paulo o negócio é bravo é gringo, cara e essas coisinhas antigas aqui, ó que tem na casa da avó da gente, sabe minha mãe adora isso é, aqui em casa tem muito aqui guarda-bebida certo você bebe, né graças a Deus o que tem dentro dela tô falando muito aí, né tem esse negocinho aqui que ela fez também o Muji coisinha de tempero aí chegamos na cozinha tá coisinha de tempero ela fez isso tudo com aquela fita fita isolante fita isolante pegou fita isolante em tudo comprou esses quadrinhos aí também fruta e tal isso aqui também ela pintou eu duvido que ela come fruta, cara ela que fez esse negócio tudo aqui galera, vocês comem fruta? fala a verdade eu não sou um cara que come muita fruta eu deveria comer mais eu só como banana, eu acho eu sou vegetariana, pô ela falou você é vegetariana, Maju Conrado é Maju Conrado mesmo? é eu não tenho habilidade nenhuma de artesanato é o que tem nossa, pia suja não vou nem tem alguma relação de vegetariano gostar de artesanato? faz parte ou não? sim, né? não, né? tem sim não, sim totalmente minha mãe que gosta minha mãe que gosta ah, você não gosta? entendi olha o arte, ó olha o arte rolando vamos lá agora você é uma boa repórter investigativa, viu? capa viana aqui opa vou levar agora aqui tem um outro vasinho que ela pintou também cara depois eu preciso mostrar meu vasinho Maju Conrado tô com um vasinho aqui que é presente pra 1010 é o carro do ovo passando na sua rua caramba, a tua mãe só não construiu a casa, né? de resto ela fez tudo, né? no artesanato dela é tua mãe ou é tua avó? você falou aquele gato ali é de verdade? ué, ela não vai mostrar o gato, não? essa plantinha aí também deixa eu ver aqui direto pelo jeito não é de verdade esse é, né? o gatinho dorme o dia inteiro esse quarto aqui é o quarto de visita, né? quando meu namorado vem ele dorme aqui humilde ele dorme aqui junto, né? olha eu vi aquilo ali, hein? eu vi viu, Maju? bem pequenininha ali, ó mostra ou não mostra? deixa eu passar deixa quieto, vai aqui tem algumas coisas e tal vai vazar danadinha tá na morandeira, hein, Maju? vazou, vazou aqui é o banheiro aí aqui é minhas coisas coisa pra cabelo fica aqui dentro secador aqui é o quê? aqui é umas coisas que eu comprei não tem utilidade nenhuma eu comprei só porque é bonito banheirinho banheirinho Fbox, né? F e é isso não se mostrou parabéns essa é a primeira regra aqui aí virando aqui é o meu quarto o chat não aguenta sem porta na verdade tem porta, né? mas a porta não fecha aqui é o teu aqui, ó temos aí a arte de cu do cu da tua avó, né? de cu, quer dizer de cu da tua avó aqui temos meu móvelzinho tal certo não sou maconheira, tá? você quer um chá? sei sei aqui é uns bismos ali com a turminha com o dourado ali aqui tem meu guarda-roupa humilde vai vazar, hein? vazou vazou moro em Vespasiano meu tá maluco, cara? aqui é a minha penteadeira amanhã eu tô aí amanhã eu tô aí o cara meteu ali, ó móvel que eu comprei aí eu coloquei esse contacte de mármore por cima pra parecer que é móvel de rico, né? e coloquei vidro também por cima é, mas no Starbucks tá tendo, né? e comprei esse espelho separado o espelho tá até quebrado só que eu não comprei outro não porque eu não tenho dinheiro ué não dá pra remendar espelho, né? copo de Starbucks porque na minha cidade não tem Starbucks então quem é pobre pega copo de Starbucks só pra falar que foi, né? isso aqui é minha coisa de remédio tem que ficar sempre aí porque todo dia eu tomo minha ring light pra gravar meus vídeos de dança boa tem esse violão aqui mas eu não sei será que ela vai meter uma dança no final, galera? não vou colocar absolutamente nada nada, nada, nada e aqui é minha escrivaninha que eu assisto as lives do Sacudo mas como ele não faz live tô assistindo aí o Gordola é Gordola aqui é uma vez ah, tem essa TV aqui também, mas eu não uso a TV não funciona não assisto a televisão então tá não tem antena é esse o meu quarto esse é minha casa valeu uma salva de palmas aí pra ela corajosa aí de mostrar tua linda referência beleza, galera? tua avó é artesanata mas tá quase acumulador, hein? tá muito artesanata ela, hein? mas da hora da hora, velho muito obrigado viu, Maju Conratos obrigado por mandar aí, Maju Conratos o teu vídeo beleza? humilde você tá você tá muito fabulosa, né? depois manda um vídeo de você dançando beleza? manda um vídeo de você dançando humilde Maju Conrato é mas faz uma dança mais menos entendeu? mais menos que o pessoal não sabe apreciar arte, não Maju Conrato é